Será que alguém já pensou nisso? Imagina, daqui a 100 anos, por exemplo, estaremos todos enterrados com nossos familiares e amigos. Estranhos viverão em nossas casas, que lutamos tanto para construir e serão donos de tudo o que temos hoje. Todas as nossas propriedades serão de desconhecidos que nem nasceram ainda. Inclusive, aquele carro que você gastou uma fortuna para comprar, provavelmente o carro estará num ferro velho ou, na melhor das hipóteses, estará nas mãos de um colecionador desconhecido. Nossos descendentes, pouco ou quase ninguém, saberá quem fomos e nem se lembrarão de nós. Quantos de nós conhecemos o pai de nossos avós? Acho que ninguém, não é? Depois da nossa morte, seremos lembrados por alguns anos, depois seremos apenas um retrato na estante de alguém e alguns anos depois nossa história, nossas fotos, nossos feitos, tudo vai para a lata do lixo do esquecimento da história. Não seremos nem lembranças. Talvez se um dia a gente parasse para analisar essas questões, iríamos perceber o quão ignorante e fraco era o sonho de se conseguir tudo, ter cada vez mais, sem ter tempo para o que realmente vale a pena nessa vida. Se nós pudéssemos pensar nisso, certamente nossas abordagens a respeito e nossos pensamentos mudariam. Seríamos outras pessoas. Eu trocaria tudo isso por viver e desfrutar daqueles passeios que nunca tive, daqueles abraços não dados, daqueles beijos nos filhos e em nossos amores, daquelas brincadeiras que não tivemos tempo para aproveitar. Esses, com certeza, seriam os melhores momentos a serem lembrados. Porque esses, sim, encheriam as nossas vidas de alegria. e não um tempo em que jogamos fora, desperdiçamos com cobiça, ganância, intolerância, dia, dia após dia. Mas, não desanimem, ainda resta uma esperança. Ainda há tempo para mudarmos. Então, mude. 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 Obrigado.